Não cumpre casa agora, espere o final de semana. A equipe do Residencial Aimoré está preparando o primeiro Black Weekend da Casa Própria. Descontos especiais, juros mais baixos e condições exclusivas antes nunca vistas. Não cumpre casa agora, espere mais um pouco e faça o melhor negócio da sua vida. Com renda de R$ 1.800, você já consegue e vale juntar renda com outras pessoas. Black Weekend da Casa Própria Aimoré. Só neste final de semana, na rua Riachuego, Avenida dos Araçás.